Então, aqui no livro, vamos abri-lo, nós fizemos a leitura na quinta-feira, e aí vamos para a primeira questão aqui. Essas aqui a gente conversou um pouquinho sobre essas, a interpretação oral, e aí aqui vamos à interpretação escrita. Deixa eu aumentar para vocês, para ficar melhor. Tem assim, responda as questões a seguir sobre essa história em quadrinho. Quem são os personagens da história que você leu? Magali e o Dudu. Magali e o Dudu, a mãe dele, os três forquinhos, o garçom, a chapeuzinho vermelho, o lobo e o pequeno polegar. O pequeno polegar aqui. É, dá para perceber que ninguém fez, não é? Então, vamos lá. Giovanni, menos, por favor. Faz. Quieto. Quieto. Não, eu quero que você coloque. Já colocou a sua resposta? Sim. Está certa? Está ótimo. Posso ir para a letra B? Todo mundo está aqui comigo? Sim. Em que período do dia a história aconteceu? Então, coloquei aqui, justifique sua resposta. Próximo do almoço ou do jantar, pois a mãe, Dudu, os avisa que a comida está na mesa. Que pequeno polegar. Vamos lá. Vamos lá. Assim, ó. Que na hora que a gente clica, né, ele separa de forma contrária. O polegar. O polegar. Aí vem. Onde essa história se passa? Na casa de Dudu. É isso aí, ó. Pequeno. Pequeno. Não, eu gosto que não gosto. É pequeno o quê? Pequeno o polegar. Pequeno o polegar. Não, não, não. Então, vamos lá. Aqui, olha. Como os fatos são narrados nessa história em quadrilha? Por meio... Isso aí, por meio de reações dos personagens, de imagens e diálogos. Oi? O quê? O que é isso? 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 Depois. Nessa história em quadrilha foi empregada a linguagem verbal, só de palavras? Não. Só não verbal, só imagens? Não, foi pela linguagem mista. O que é? O legal. O legal, já tinha falado. O que é a continuação daqui? Está bem até aqui na mesa. Está na mesa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão conversando, eu entendo que terminaram O que é isso? Então, quando terminar, pode conversar Oi? Quando terminar, pode começar Claro que não Mas elas estavam conversando Eu estava esperando elas terminarem Começaram a falar Eu achei que tinham terminado Por isso, fui para outra página De que forma é construído o humor Dessa história em quadrinho? É construído pelo fato O enredo e o final Dos contos Originais, finalizando as histórias Rapidamente Pois estavam ansiosas para que a comida Ficasse pronta Oi? 33 Espera 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 Tchau 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 Depois Ao longo da história São apresentadas Algumas expressões faciais Dos personagens Escreva a sensação Ou o sentimento Que cada expressão indica Nos quadrinhos abaixo E aí A primeira aqui Do logo Sensação de cansaço Tá chapéuzinho vermelho De susto Tchau 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 É, também porque ela encontrou, né? Pode ter encontrado alguma coisa pelo caminho. Não é? Aí, aqui, ó. E esse aqui de baixo, seria o quê? Pressa. Pressa. Esse outro, alegria. Ou, eu sou feliz. Felicidade também. Feliz. Deixa eu botar aí um símbolo que eu ia fazer. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Aqui, ó. Para que a comida. Ah, meu Deus, espera aí. Aqui está sumindo, peraí, deixa eu apagar aqui e fazer novamente. E aqui, ó, esse aqui embaixo. Graveza, irritação também serviria, chateado. E a carinha da Magali? Eu fico com dúvida daqui da chapéu de vermelho, ela estava com fome ali, mas aí está ali que botou susto. É susto mesmo, ela tomou um 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 susto. Bem, página 32. Vamos lá. Responda as questões a seguir em relação às falas da Magali. De que forma elas são representadas na história em quadrinho? A fala dela é representada como? Hein? Por meio de dois pontos, ou por meio de dois balões. Espera aí. Falta isso aí. Dois balões. Dois balões. Então, por meio de dois balões diferentes, em balão comum de fala e em balão de narrador. De que... Acabou a conversa. Por favor. Giovanni? Por favor. Não, não tem nada para falar, só tem aqui o... Por que será, né? Olha. Por que em alguns... Por que em alguns desses balões a fala dela é empregada entre aspas? Vou levar você lá para cima, tá, Jô Mônica? Aí você se acalma. Vai para a direção, conversa um pouquinho com a direção, que aí depois você se acalma, tá? Fica mais light, mais... baixado. Você gosta muito de conversar. Eu não sei o quanto você gosta de conversar. Fala só para falar um pouco. Você é muito forte. Gancha eu só um pouquinho de conversar. Vamos! Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí pergunta a letra B, que são cada uma dessas palavras representam? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Depois, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Olá Posso ir para o número 8? Sim Alana Não Tem que ser tudo Chamar a atenção É para os dois Mas aí enfatizando o que? Destacando o que? Alegria dos porquinhos e o quanto o lobo comeu Bem bom E aí O que o símbolo do balão de fala da Chapeuzinho indica? Nossa, não estou a cantando Indica que ela está cantando Isso aí E aí E aí Vamos lá, podemos ir para a página 33? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 33. Reveja mais duas cenas abaixo. Olha só. Alana, por favor, sente. 9. Reveja mais duas cenas abaixo e responda as questões. Agora entendi a pressa de terminar as historinhas. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessas imagens? O tracinho ali do pequeno polegar quer dizer que ele está mexendo a mão e o pé. E a Magalhães, que ela está correndo atrás do almoço. É, representam... Espera aí. Estão estantes. Estão estantes. Estão estantes. 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 Representa a movimentação e que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que na segunda cena, a fumacinha próxima à Magali é maior que na primeira? Porque ela está correndo. Para diferenciar o movimento feito. Para diferenciar o movimento feito. Depois, em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que isso significa? Em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que isso significa? Então, há licença. Não. 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 Não, 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 não. Permite que o escritor tenha mais liberdade de se expressar sem se preocupar com normas. Vamos lá. Agora, releia o título, número 11, da história em quadrinho. Por que a palavra curtinhos foi repetida? Por quê? Porque a história da Magali é curtinha, que ela está contando. É para enfatizar, com curtas seriam as histórias contadas por Magali. Para... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou te dar o... Vamos terminar o... Eu vou te tirar o... É só, pera. Quarta a região e... Você sabe o que? Você sabe o que? Você sabe o que? Eu não sei o que? Tá aqui. Sei que minha amiga, eu quero que você tenha... Tinha de comer aqui, eu quero que você tenha... Vamos lá que eu quero fazer a número 12 e explicar as outras questões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luani Posso, gente? Pessoal de casa, posso ir para aqui, para o número 12? Ainda não Não? Tá Tia, volta lá, deixa eu ir rapidinho do termo Tá bom aqui? Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo O que que eu tenho, ó Deixa eu virar aqui Quem vai ler para mim em casa? Eu Eu, quem? Marilena? Sim Então vai lá, Marilena Contigo Marco Vocês, atualmente, acompanhem, tá? Vai Poxa, ela não tá ligando para mim Que tédio Vai, Marilena Ideia 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 Miau 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 Coitadinho, já vou te chamar Socorro, Xanão Mais tarde E Santa Vai para o Super M Vem cá, Bichano Ai, Miau Miau Te amo tanto É cada vez mais difícil Mas chamar a atenção Mas valeu a pena Ok Ok Então Quem são os personagens que participam dessa história aqui? Marco e Xanão Marco e Xanão Marco? Marco e Xanão O super herói Não, o Marco aqui seria Nesse caso Ele vai aparecer Mas só como Como Não como personagem 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 que será o gato Né? A menina O gato É É Tá? Então vamos lá Para os personagens Vou colocar esse aqui Mas esse é o porém Quem é o Marco? É o Marco Oi? É É É como se fosse assim De quem é ó Salvando Xanão Marcão e seus amigos É o nome da tirinha Entendeu? É É Não tem a tirinha da Mônica? Não tem a tirinha É Do Mickey? Não tem? Do Mickey? Do Mickey tem Da turma do Sim Mas isso aqui Esse Esse desenho O nome é a turma da Mônica Vai ter a Mônica ali mesmo Mas como é que não vai ter o Marco? Sim meu amor Mas olha só O Marco e seus amigos Aqui ó Tá? Esse aqui é como se fosse o título Tá? Então aqui É tipo um nome para a história Tipo um nome É o nome Aí vem ó Salvando o Xanão Aí esse é o título da história Mas quem é que tá criando isso tudo? Né? Marca seus amigos Disponível aqui nesse site Tá vendo? É a fonte Vamos colocar assim É o O O autor Colocado dessa forma aqui Tá? Vamos aqui ó Oi? Não Tem mais Vou colocar pra vocês Melhor apagar tudo Melhor apagar tudo Recomeçar O gato O gato Como é que era o nome dele? Xanão Xanão Que nome, né? A sua dona Pathy E o herói Marco é Poço Quulo Pathy Que medo Seu penas Pathy Pathy Não Ele Pathy Ela é pouco Aluna tocou Palme O que você fez, Giovanni? O que o Gato Xanão resolveu fazer para chamar a atenção de sua dona? Subi na árvore. Isso, subi na árvore. E me há de medo. Não morre se faça, não. Normalmente, o gato, quando sobe muito alto, que ele vai cair, ou se jogar, ele cai assim, pezinho. Dificilmente acontece um acidente. É muito difícil. Lá em casa está cheio também de gato. Aqui, ó. A ideia dele funcionou? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. A dona, ela ouviu o meado de socorro, chamou o Super M, ele pegou e aí chama a atenção dela. A dívida. O que é isso? Qual é o título de linguagem? Qual é o tipo de linguagem empregada nessa história em quadrinho? Sim, linguagem mista. Linguagem mista, ok? Agora vocês poderão ir para o recreio. E aí, quando voltarmos, a gente vai continuar com os exercícios, tá? Tá. Vamos lá. Até daqui a pouco. Tchau, tia. Tchau, até mais.